Tô achando você se atrapalhando Quem pensava de vir comer na manhã Eu estou uma légua em sua frente Você vai alcançar, não me acompanha Mulher ruim e você são duas coisas Que só dorme felinho depois que acorda Que importa o poeta do cantante Eu não trato mulher com preconceito Eu pedi que mostrasse verso limpo O trabalho da gênese perfeito E o negão da projeu continua Sentir a casca em nó do mesmo jeito Eu pensei num poeta de respeito Só que hoje o destino não me deu Eu pensava em Raimundo, a vida nova E nenhum deles dois apareceu Eu pensei em Galo Carimbal E este canframo de grana já apareceu Uma pisa se quer e ele não deu E tem pena demais desse infeliz Eu não creio em quem olha e não enxerga Tem um pau pra frente do nariz Você bota carreira, mas se esquece De botar conteúdo no Guilherme Você vem me enfrentar, mas se maldiz Que eu tenho fé que o colega está cansado Quando eu faço um verso 100% Meu colega peleja e tá errado E Rogério deixou de competir Porque viu que tá mal acompanhado Aplausos para a Valditelis E Paulo Tumora Encerrando a sua participação Vem ao povo de casa que continue ligado na Rádio Jornal Os poetas aqui presentes, perto do palco O povo aqui presente Pra gente ver quem ganha a noite de hoje E as três duplas que serão Levadas ao Palácio do Campo das Princesas No dia 30 de novembro desse grupo Três duplas irão ao Recife Do outro grupo, mais três duplas Então, em Recife, três e três Farão a grande finalisma Disputando um prêmio no primeiro lugar De cinco mil reais Valditelis tá se lambendo pra ganhar E pra falar também agora Vamos receber, como eles merecem Com muitas palmas Valditelis e Hipólito Moura Dupla fantástica Acabamos de receber uma ligação agora De Leandro Ouvindo a gente na cidade de Salgadinho Sobradinho, Sobradinho na Bahia Alô, Leandro Alô, Bahia Rio Grande do Norte Pernambuco, Ceará Paraíba, Sergipe, Maranhão Enfim, o Brasil todo curtindo a jornal Porque a Rádio Jornal do Comércio É Pernambuco falando para o mundo Do sétimo desafio de poetas cantadores Realização Fundarip Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco E Governo de Pernambuco Apoiados aqui na cidade de Sertanha Pelo prefeito, nosso querido professor Ivan E pelo deputado, hoje secretário Ex-prefeito de Sertanha Serviços prestados O homem querido aqui pelo que fez e pelo que faz Angelo Ferreira As violas de Valde Tênis E Polito Moura Estão sendo a comissão jogadora Para sortear o seu envelope Aqui é totalmente de improviso Vejam o envelope lacrado Lacrado com o selo do Inmetro Marcando a qualidade do material E dos cantadores Lacrado agora Rasgado, estraçalhado Pelo Valdele Cintra Beleza Se estilha o gênero O tempo para o julgamento é 5 minutos Assunto, atenção poetas Pra cantar bem é preciso Pra cantar bem é preciso Vocês estão calados, admirados Vamos aplaudir os poetas Valdi Teles e Quarto Ronda Valdi Teles e Quarto Ronda Pra cantar bem é preciso Saber falar de Lisboa Que Pequim é para a China O Queiap é pra Samoa Conhecimento e talento Gerão, cantoria boa Tem que falar de Lisboa Tem que falar de Lisboa, Chile, Suíça e Japão Tem paz de espírito na alma e o amor no coração Porque sem ter essas coisas não se tem inspiração Tem que aprender na lição Que Hitler foi desumano Que foi em 1549 o ano Que Salvador foi fundada Pra o bem do povo baiano Tem que saber qual o ano Que aí eu pude escutar As frases de Rui Barbosa Sem ninguém lhe detestar Porque sendo analfabeto Demora mais a chegar Tem que ler e decorar Pra não sentir-se indefeso É saber que Bonaparte Morreu numa ilha preso E que as notas musicais Foram criadas por Guido Arezzo Tem que saber da princesa Daiane da Inglaterra Que 14 a 19 se deu a segunda guerra Que sem ler não há quem cante As coisas da nossa terra Tem que ler sobre Inglaterra E a pátria misteriosa Estudar como Ivanildo Ter voz boa igual feitosa Que o público já tá cansado De propaganda em ganó Essa arte valorosa Saber que não tem fronteira Saber que no Uruguai Se deu a Copa Primeira E não sabemos a data Que será a derradeira Pra cantar a vida inteira E pra ter muita inspiração É ir ao céu sem ser anjo É subir sem ser balão Pro globo passar por dentro Da própria imaginação Tem que saber que o balão De Santos hoje não tem E ler que seu Jorge Buche Destruiu Saddam Hussein Mas pra se fazer justiça Devia morrer também Precisa pra cantar bem E saber que Sertânia é E saber que Sertânia é Princesa do Mochotó Aplausos pra Valde Teles E Hipólito Moura A segunda dupla Desta noite de hoje Que cantaram a Sertânia Pra cantar bem é preciso Daqui a pouquinho Teremos as atrações O declamador Dos melhores do Nordeste Hiponax Vila Nova Teremos também os amoiadores Zito Alves e Antônio Barbosa Um show de chamada de gado Vamos para o mote de sete silva Poetas Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade Pode bonito Dupla boa Bratéia excelente Vamos a Valdir Valdir Tales e Hipólito Moura Valdir Tales e Hipólito Moura Tem pão Tem criança abandonada Tem mendigo na calçada Sem ninguém ter compaixão Quanto os ronelhos não são Mortos e sem necessidade Devido a perversidade Da arma do marginal Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade Não é meu Natal primeiro Nem é desse que eu preciso E se no outro eu tava liso Mas nesse eu tô sem dinheiro Eu passei o ano inteiro Pedindo felicidade Quis ser feliz de verdade Terminei me dando mal Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade Se atenção a gente chama Pra pobre que está sofrendo Quem tá de pranto correndo Sem rede, colchão e cama Se vê um pobre na lama Se vê um pobre na lama Teve uma oportunidade Que ele possui humildade Mas nunca foi animal Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade É assim infelizmente Sobra pobre massacrado É que o Natal do passado Nada mudou pra presente Deus vai mandar novamente Seu filho é cada cidade E será que a humanidade Não vai cair na real Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade O mundo é um labirinto Que só tem tristeza e dor Um diz eu presto um favor Outro diz eu não consigo Se o pobre roubar um pinto Passam ando atrás da grade O barão rouba a vontade Nem liga policial Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade Eu que tenho fé castiça Vejo o povo que festeja Pouca gente na igreja E quase ninguém indo à missa Infelizmente a justiça Cresceu na impunidade E pra se calar de verdade Basta mostrar-lhe um real Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade O pobre sem o café E às vezes ele passa os dias Que não possui guarilha Pra mesa da sua sé O rico come é filé É do mais caro da cidade Pobre por felicidade Tem feijão d'água no sal Vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade Eu já vivo observando o mundo diariamente Pra o gosto de muita gente Outro Natal tá chegando Pra quem é rico é só bando dinheiro Em toda cidade Também não é novidade Botar isso em festival E vai chegar mais um Natal Sem paz e sem igualdade Hipólito Moura e Valditelles Recebendo os aplausos da plateia de Sertânia Sertânia, cidade poética Tantas cantorias Quantas noites de viola Não fiz por aqui Juntamente com o Sebastião Dias Com o João Paraibano Com o Padre Geraldo No Baca na Fístula Quantos pés de parede Quantas madrugadas de violão De viola com Chico Arruda Ali vejo o Seu Ismael Na sua cadeira de rodas Um grande admirador de cantoria Um abraço a Seu Ismael E a toda sua família Abraço a Caruaru O que Sertânia vive agora Caruaru viverá amanhã Na sua quinta noite Na sua quinta etapa Do sétimo desafio nordestino de cantadores Promovido para fundar em governo de Pernambuco Mote de Cacilabo Valdi não sei se gosta que eu conheço pouco Mas de quanto gosta demais Que eu conheço o tipo de amor De cantoria De poeta O mote diz assim Quantas pessoas não vão viajar nesse mote Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar Valeu, pobre Sertânia! Aplaudindo, Valde Térez E Valde Turbona Aplaudindo, Valde Térez Hoje o vento da dor me dá Sou que eu não tenho sequer uma parceira Vivo eu só lançando a vida inteira Só o vento é quem faz esse pê-noite Eu já tive perdão, mas numa noite Hoje falta uma negra do meu lar Vou pegar minha cama Vou pegar minha cama Vou quebrar, riscar a força E queimar meu cobertor Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar Toda minha esperança foi perdida E eu por isso sou rei sem ter rainha Mas confesso que a culpa é toda minha Quem mandou arrumar a mulher bandida E ao perder a mulher da minha vida Eu senti o meu mundo desabar E eu prometo a você Só vou casar se botar em uma santa Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar A paixão que eu tive já está morta Eu não posso em ninguém dar confiança Até mesmo na minha vizinhança A tristeza que eu sinto me conforta Ontem mesmo passou na minha porta Uma negra que eu quis lhe desejar Desenvia ligar meu celular E ela disse eu não quero cantador Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar Padeci de angústia e de saudade Procurei uma deusa no país Eu procuro e não posso ser feliz E desconheço o que é felicidade Sei que sou repentista de verdade Sei que sou repentista de verdade Mas perdi a vontade de cantar E se uma boca na minha se encostar Não é féu mas parece no sabor Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar Mesmo tendo essa vida assim barroca Eu já fui cantador e eu já fui cantador apaixonado Muitas damas tiveram do meu lado Que eu sentia na vida paixão louca Muitas negras beijaram minha boca E hoje em dia eu não posso mais me amar Beijar Hoje em dia eu só sinto o paladar Quando estou mastigando o pão da dor Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar Eu nem sei porque é que vivo assim Pra ninguém eu não mais o arrasto a asa Eu não quero mulher na minha casa E uma deusa não quero em meu jardim Uma negra chegou perto de mim Eu depressa vim pra se afastar Eu viado não sou nem vou virar Mas se afaste pra longe por favor Eu fui tão judiado por favor Por amor que perdi o desejo de amar Eu perdi a vontade do desejo Vivo só a vagar sem companhia Eu não posso ter mais uma maria Nem no mundo pegando um outro desejo Uma boca não quer me dar um beijo Vou pegar minha casa e alugar De que serve ter casa pra morar Se me falo com alguém no cobertor Eu fui tão judiado por amor Que perdi o desejo de amar Valditeles Valditeles e Polito Moura Uma brilhante dupla Valditeles é filho de São José do Egito Mora em Tupanetama E Polito Moura É mais distante Do sertão do Piauí Na grande cidade Picos do Piauí Mora em Caruaru Eles tem 4 minutos Para um gênero final Um gênero e tema Livre meu querido fiapo Um grande abraço De volta Eles cantam E o povo Aplaude Polito Moura E Valditeles É bom mostrar mais talento Pra ver se o povo analisa Eu tenho comportamento E sei que você precisa A etapa está afindando E eu vou terminar matando Valditeles numa pista A etapa está afindando Eu vou terminar matando 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 Valdi não leva uma pisa De um repentista qualquer Vou rasgar sua camisa E pode vir como quiser Aqui você não se arranja E esse frangote de granja Só vai com medo que eu der Mostro pra homem e mulher É de nós dois quem canta bem Mas se talento tiver É look pra vencer alguém Sou muito melhor na briga E o que lhe falta em cantiga Eu falto em vergonha também Você é bem prestígio Tem as coisas que eu mais consigo Você é um Zé Ninguém Eu sou mais forte e distinto Que gelo ch...